Música Muito prazer em rever, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, me derramo seu nome Mesmo os meus dedos me caem, diz com seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Se o amor lhe der tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu Eu, meu medo só sei Este medo tem gripe, eu te amar outra vez É meu Sei que não devia dizer e disse perdoar Bem que eu queria encontrar, sumindo uma burra Mas com bem eles a vida nos faz tão pequenos Nós preparamos pra amor e choramos por medo É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Se o amor lhe der tudo, tudo Daquele maldito momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu Este medo tem gripe, eu te amar outra vez É meu Vou te envelhecer cantor no dia Onde eu vou ser cantor? Eu não falei Mas você é cantor Eu não falei Tive Tive